Bom dia a todos. É um prazer participar do Congresso Online Novos Caminhos para o Turismo, realizado pelo Sebrae São Paulo. Hoje a gente vai apresentar o tema Como Inovar Empreendimentos do Agroturismo. É o terceiro dia de Congresso, então sejam bem-vindos. Nós temos hoje o dia inteiro de palestras. Eu sou a Michele de Stéfano Sabino, sou consultora de negócios do Sebrae São Paulo, especialista em turismo. Sou graduada em turismo, MBA em economia e negócio de turismo e mestrada em gestão de projetos. Atuo há mais de 15 anos com gestão de projetos e empreendedorismo na área de desenvolvimento de território turístico. Então nós temos circuitos turísticos, empreendimentos turísticos que precisam buscar sempre uma inovação. É o que a gente vai falar do nosso tema de hoje. Aproveito para informá-los que nós iremos disponibilizar todas as palestras, essa por exemplo, por e-mail. Então, por favor, deixem seu e-mail aqui no bate-papo para a gente encaminhar para vocês. Como nós vamos ter hoje 30 minutos para apresentar o tema, a gente não conseguirá aprofundar de forma necessária. Então, temos também outras atividades dentro do Sebrae para auxiliá-los e complementar as dúvidas que nós tenhamos. Então, nós temos tanto atendimento presencial no Sebrae, com cursos, com oficinas e palestras, como também cursos com atividades remotas, cursos à distância. Então, fiquem à vontade e sempre busquem o Sebrae para complementar ações buscando a competitividade no seu negócio. Após os 30 minutos, nós teremos 15 minutos para perguntas. Então, deixe aqui também no bate-papo suas perguntas, que ao final iremos respondê-las. A proposta desse encontro é a gente trazer boas práticas de agroturismo e saber de que forma eu posso aplicá-las no meu empreendimento ou ainda trabalhar uma nova atividade que eu ainda não atuo no mercado. Então, aproveitem para buscar informações não só para quem é um potencial empresário, mas para quem já atua na área. Então, o tema de hoje é sobre agroturismo. Existem algumas dúvidas no mercado sobre a discussão do que é agroturismo. Então, a gente vai esclarecer isso ao longo do período da palestra. Como inovar no agroturismo também é um ponto importante. A gente sabe que inovação é fundamental para se manter competitivo no mercado atualmente. Então, não só no segmento turístico de agroturismo, mas em outros segmentos, inovação é fundamental. E entender como que eu faço isso de fato na minha empresa com essas etapas do processo de desenvolvimento sustentável do turismo e no agroturismo. Bom, então a primeira dúvida, que existem vários conceitos, é sobre o que é o agroturismo. Então, existem várias classificações. O Ministério do Turismo, ele apresenta que existe um espaço rural. Nesse espaço rural, eu posso praticar várias atividades. Dentro delas, o turismo rural, que é o mais comum, que a gente identifica, que é onde a gente tem práticas em relação ao dia a dia do homem do campo. Turismo de aventura, o ecoturismo e o agroturismo. Percebam que elas se permeiam. Então, por isso, a dificuldade de conceituação. Então, a gente está falando, nesse sentido, de algumas definições. Então, agroturismo, o que isso caracteriza? É com atividades complementares a tarefas agropecuárias. Então, eu já tenho uma atividade agrícola ou pecuária ou ambas. Então, eu posso complementar essa atividade com atividade turística recebendo visitantes. Nesse sentido, eu consigo ter o agroturismo. Então, eu vou resgatar e promover o patrimônio cultural natural da comunidade que está nessa zona rural. O turismo rural difere do agroturismo porque não necessariamente ele tem que ter atividades agropecuárias. Eu posso ter um espaço rural onde eu tenha manifestações práticas regionais. Então, pode ter um restaurante rural, uma hospedagem, tudo que eu posso trabalhar na zona rural que ainda arremeta a cultura e o patrimônio cultural e natural do campo. No turismo de aventura, o foco são as práticas de atividades de aventura. Então, é o esporte. E não pensando na questão competitiva, mas sim recreativa. Então, tudo que refere a atividades recreativas em aventura, então, balonismo, bike, tudo isso dentro da zona rural, ele entende como turismo de aventura dentro da área rural. E ecoturismo, o foco principal dos participantes e da atividade é incentivar a conservação e a busca de uma consciência ambientalista. Então, são pessoas que estão buscando cada vez mais estar próximo da natureza e aproveitar esse contato que é tão difícil nas grandes cidades. Esses são os quatro conceitos básicos para a gente conseguir já entender a diferença entre eles e conseguir saber se o meu empreendimento, o seu empreendimento, ele se enquadra em qual deles ou em ambas. Às vezes, eu posso ter ecoturismo e ter turismo rural. Por isso que tem aquela figura que permeia várias atividades no mesmo ambiente. Quando a gente fala em inovação, é fundamental entendermos para quem nós vamos inovar. Então, nesse sentido, conhecer o mercado. Quem que é o perfil de turistas que trabalham com turismo de aventura e ecoturismo e o perfil de turistas do turismo rural e agroturismo? Primeiro, turismo de aventura e ecoturismo, eles buscam o contato com a natureza e a cultura local. Então, isso é fundamental. Não adianta você querer levar a cidade para o seu espaço, levar toda a tecnologia necessária, pensando que ele vai querer o que é do dia a dia dele. Ao contrário, ele busca o que é diferente, ele busca o simples, o rústico, o cultural. O turismo rural e agroturismo, ele busca o contato com o dia a dia do homem do campo. Então, a questão da ruralidade. Percebam que os dois estão na mesma linha em relação ao perfil, os dois públicos, mas um com mais contato com o homem do campo e o outro pensando com a natureza. A faixa etária é um pouco semelhante em relação à faixa etária de 20 a 30 anos, os dois atendem a esse público. A questão é que a gente percebe que turismo rural e agroturismo, ele estende um pouco mais a faixa etária, que vai até os 55 anos, diferente do outro que vai até 40. Então, a gente percebe que esse público é um público mais experiente, que já tem tempo disponível também, tem dinheiro para trabalhar nessas atividades, para disponibilizar a sua família nesses espaços. E uma outra característica fundamental é a origem desse público. Então, eles vêm de grandes centros urbanos, ambos. Por que isso acontece? De fato, isso acontece por conta que ele está buscando o novo. Ele busca o que não faz parte do seu dia a dia. Em relação ao turismo, aventura e ecoturismo, eles possuem um médio a alto poder de compra. Então, são pessoas muito exigentes. Já em relação ao turismo rural e agroturismo, são casais com ou sem filhos. Família é predominante neste perfil de atividade. E, em relação ao turismo, aventura e ecoturismo, um elevado grau de instrução, complementando o poder de compra desse grupo. Após entender esse perfil, a gente vai avaliar o que isso retorna de benefícios para o empresário que trabalha e atua nessa atividade. Então, aqui a gente vai enxergar o famoso tripé da sustentabilidade, que está também muito na moda. Então, de que forma que esse tripé funciona? São três pilares. É o social, é o ambiental e o econômico. Então, a gente tem aqui o primeiro benefício. A criação de receitas alternativas e a agregação do valor do produto primário. Então, entra como um pilar econômico. Dois. Novas oportunidades de trabalho e emprego local. Aqui entra a questão do pilar social. Três. Conservação de recursos naturais. Então, também o pilar ambiental. Quatro. Melhoria de infraestrutura de transporte, comunicação e saneamento. Pilar social. O que acontece? Quando a gente traz uma atividade e tem uma demanda de pessoas passando por este ambiente, você estimula o desenvolvimento local. E aí, a melhoria da estrada de terra, por exemplo, que não era tão bem finalizada, não tinha um tratamento especial, ela começa a ter vias mais adequadas para atender esse tipo de turista. Uma comunicação adequada. E aí, isso começa a desenvolver melhor, não só o empreendimento, mas todo o seu entorno. Então, o pilar social, ele é muito forte nesse processo. E cinco. A melhoria das condições de vida e o resgate da autoestima das famílias rurais. O Brasil, ele passou por um período muito grande de êxodo rural. As pessoas saindo da zona rural e indo para a cidade. E isso ficou muito forte porque a gente percebe que os filhos não querem continuar as atividades rurais dos seus pais. E com o turismo, há um universo. Eles percebem que sim, é possível trabalhar também na atividade, na atividades rurais, e ter um desenvolvimento econômico, ter um estímulo, ter uma representatividade. E isso resgata a autoestima das pessoas. As pessoas percebem que esse trabalho simples é o diferente, é o que se busca o bem-estar, que está muito na moda no dia a dia. Então, a gente percebe atualmente muitas famílias que estão tendo seus filhos de volta para trabalhar com turismo na sua localidade. Bom, aí a pergunta principal. Como que eu inovo no agroturismo? Primeiro, tem que entender quais são os elementos, quais os componentes que eu posso ter na minha propriedade. Segundo ponto, entender também quais os tipos de inovação que existem. E terceiro, interpretar tendências e boas práticas. Nem tudo que a gente vê em outras localidades são adequadas para a nossa região. Então, nesse sentido, quais os componentes? Avaliar. Eu posso ter uma hospedagem na minha propriedade? Eu posso ter um restaurante? Eu posso ter um espaço de recepção para levar as pessoas para fazer trilhas, caminhadas na região ou em torno? Eu tenho atividades de entretenimento, recriação, que eu posso trabalhar com crianças ou outro tipo de público na minha propriedade? E por fim, se existe um comércio diferenciado, se eu tenho produtos da região que eu posso comercializar? Aí entra artesanato, entra doces, caseiros, e tudo que eu posso desenvolver dentro da propriedade, pensando sempre no resgate cultural. Então, o que é original da região é uma experiência que as pessoas vão ter de estar nesse ambiente. Então, o primeiro passo é saber se você tem um deles ou mais de um para complementar o seu empreendimento. Tipos de inovação. Tipos de inovação nós temos produto e serviço, é um tipo, processo, outro, marketing e organizacional. Eu vou explicar com cases cada um deles para ficar mais fácil de entendimento. É fundamental entender que quando a gente fala inovação, existe uma dificuldade ou um preconceito, a gente entende que pequenas empresas não têm o perfil ou não têm condições de inovarem. E ao contrário, são as pequenas empresas que são muito mais flexíveis por conta da sua pequena gestão, você tem mais facilidades de acesso a mudanças, e nesse caso a gente consegue de fato fazer essas mudanças. A grande questão é inovação é quando você implementa algo que pode melhorar a sua competitividade, melhorar o seu posicionamento junto aos empresários, junto aos seus clientes, de forma que você consiga trazer um benefício e se manter sempre no mercado de forma competitiva no cenário local, regional, nacional ou internacional, de acordo com o seu posicionamento. Aqui tem alguns casos em relação a produtos. Então, as regiões do Brasil, nós temos vários exemplos de agroturismo. Então, por exemplo, nós temos Vinda Nova no Imigrante, nós temos lá a região do Espírito Santo, as Serras Capixabas, onde tem o agroturismo muito forte. Vinda Nova no Imigrante é a capital atualmente do agroturismo. E eles conseguiram essa identificação justamente pelo trabalho que vem se desenvolvendo há mais de 20 anos. E eles têm produtores, empresários, que atuam na área, continuam produzindo seus bens e serviços agrícolas, pecuárias e complementaram as atividades. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o exemplo do Socol. Não sei se todo mundo já ouviu falar desse produto. O Socol, ele é feito com a base de carne suína, mas tem toda uma tradição vinda da Itália. E eles mantiveram essas tradições e, ao longo dos anos, esse produto foi se fortalecendo. De forma que, hoje, eles conseguiram criar até a identificação geográfica, onde você consegue saber que o Socol é dessa região. Igual o Champanha da França, nós temos outros perfis também de produtos. Então, tem a identificação geográfica. Eu falo do produto e falo qual a região que é. Então, o Champagne tem uma cidade na França que é onde é produzido o Champagne. Então, é o único local que pode se falar que existe o Champagne. O Socol também vem da Nova Imigrante, é o local que a gente tem essa atividade. Aproveitando nessa linha, no Brasil, também agora em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos o morango. Então, a região de Atibaia, ela é famosa pelos morangos. Lá se trabalham também as propriedades para desenvolver um novo produto. O que seria esse novo produto? Ao invés de oferecer apenas o produto in natura, eu faço as geleias, eu promovo outros tipos de produtos para agregar valor ao que eu desenvolvo. E aí sim, aumentar a renda do empresário. Nesse sentido, a região de Atibaia, para buscar um diferencial, eles estão trabalhando junto com a Embrapa e o Sebrae para desenvolver o Pimo, que é a produção integrada do morango. Para desenvolver aquela cultura que existia, de que é o produto mais, que tem mais agrotóxico, por exemplo, essa proposta agora é para desmistificar e mostrar que sim, se tiver todo um controle adequado, tem morangos orgânicos, morangos que não oferecem nenhum risco para a saúde, e a gente vai saborear os melhores morangos da região. Então, essa proposta atrai turistas com certeza. Nós temos também uma outra região que produz vinhos, produz cachaças, e eles estão integrando. Então, nesse momento, eles estão fazendo também o quê? O que é famoso no Brasil? A caipirinha. Então, eles estão engarrafando caipirinha, de uma forma a oferecer aos seus clientes um souvenir. Então, ele vai até a propriedade e leva a caipirinha pronta que ele bebeu na propriedade. Então, são inovações que vocês percebam que dá para aplicar de forma bem tranquila no seu estabelecimento. Dá para você identificar o que já existe e de que forma produzir esse produto para que tenha uma outra cara, agregar serviços, agregar produtos, e eu conseguir oferecer ao meu turista algo diferenciado do mercado. Nesse caso, tem algo inusitado. Nós temos aqui uma hospedagem rural onde ela agrega, no espaço da hospedagem, da unidade habitacional, ela agrega a baia do cavalo. Então, tem muitos fãs que trabalham com, que gostam de cavalos, muitos turistas que gostam de cavagar, e tem uma paixão tão grande que eles acabam querendo ficar próximos dos seus cavalos. Tem cavalos premiados e querem estar bem próximos desse dia a dia. É uma suíte que realmente é referência, as pessoas vão a esse local, é a região de Atibaia, e aí ele tem um diferencial, com certeza, das demais propriedades. A gente percebe que não são todas propriedades, hospedagens rurais, que possuem esse tipo de luxo, para você ter acesso ao mesmo ambiente onde você vai se hospedar, do seu cavalo também. Com uma forma bem rústica, mas adequada à hospedagem. E a segunda imagem que nós temos aqui é em relação ao orquidário. Até então, elas só faziam produções de orquídeas, até tem um laboratório onde produz belíssimas orquídeas, reproduzem orquídeas de alto nível, e são clonadas e apresentadas e comercializadas internacionalmente. Mas o serviço aqui que foi implementado foi justamente oferecer oficinas para aprender a cultivar a sua orquídea. Então, eles desenvolveram fora do seu dia a dia de produção, levando o turista à sua propriedade para não só comprar, mas também aprender a cultivar o seu produto. Então, percebam que inovação não é algo muito tecnológico. É uma mudança do dia a dia que eu posso me diferenciar e apresentar ao meu turista, às pessoas que estão interessadas nessa proposta, de levar uma experiência autêntica em relação ao ambiente rural. Aqui nós temos outras formas também de inovação. Então, o trator que era utilizado para as atividades agrícolas, nesse momento, na primeira figura, a gente percebe que ele virou um meio de transporte interno. Então, adequado ao transporte das pessoas que estão visitando e conhecendo propriedade e, acima de tudo, com a sinalização que é para cadeirantes. Então, a gente percebe que teve uma preocupação também em atender um nicho maior de turistas. Então, um público mais abrangente. Temos aqui jardineiras, que poucos lugares são vistos. Acaba virando até um atrativo turístico esses passos. Porque o transporte já é o passeio. Então, o ambiente, o local, tudo isso vai virar uma experiência realmente bem diferenciada. Os trens, que não são mais no dia a dia de muitas pessoas, a gente não tem o trem turístico. E aí é fundamental a gente perceber que isso vai integrando com a natureza e faz com que as pessoas tenham um... uma vivenciar muito melhor. Essa última figura é de um restaurante. Então, se adaptou também um espaço para fazer um café onde as pessoas aproveitam a sua... a sua estada e num ambiente diferenciado, né? Dificilmente pessoas do grande centro vão ter a oportunidade de tomar café em meio à natureza com uma vista belíssima desta forma. Aqui, apresentando as formas de implementar e adequar o seu espaço em relação ao alambique. Aqui o alambique, ele oferece outros serviços além da produção da cachaça. Então, ele tem a parte de degustação, oferece artesanato, oferece um ambiente todo adaptado onde o tema, ele é bem refletido. Então, a gente percebe que tem uma... uma pia para lavar as mãos com um barril. Nós temos as mesas e cadeiras também com barris sendo adaptados. As mesas de exposição também com barris. Então, isso tudo cria uma característica única que diferencia o espaço. As pessoas se sentem mais acolhidas neste ambiente. Já em relação à inovação de processos. Percebam que, na agricultura, existe todo um processo de como plantar os tipos de... Aqui, nesse caso, tem as parreiras, temos morangos, temos caquis e assim por diante. Nesse ambiente, percebam que eles se preocuparam e deixaram espaço para que os turistas pudessem fazer a visitação ao local e também pudessem até participar do colhe e pague. Então, ele vai passar pelo ambiente e vai colher e vai pagar por aquele produto que ele está consumindo. Nas outras figuras, temos um local que é uma vinícola e outro que é um alambique. Nesses dois espaços, percebam que também é um ambiente reservado para receber visitantes, onde eles irão degustar, conhecer um pouco mais da cultura do produto e entender a diferença e a qualidade dos produtos que estão sendo apresentados. Então, esses processos são fundamentais na empresa. É necessário a gente ter no ambiente essa adequação para atender de forma satisfatória com qualidade ao turista. essa é uma inovação que é uma preocupação geral de muitas pessoas que, a gente viu que o público é família, né, com crianças ou sem, eles criaram um ambiente de kids, um ambiente para crianças, mas a inovação não é um ambiente kids. A inovação, nesse caso, é porque no ambiente onde fica esse espaço, é próximo de um restaurante rural, que não tem acesso, as pessoas não conseguem sentadas visualizar o seu filho. Então, o empresário colocou câmeras neste ambiente e o pai com o aplicativo no celular, ele consegue acompanhar o seu filho na sua mesa. Então, é uma inovação onde o cliente se sente mais agradável, o ambiente onde ele se sente confortável, porque ele vai comer tranquilamente com a segurança que seu filho está sendo bem cuidado e está em um ambiente seguro. Então, percebam que essas inovações facilitam o dia a dia, não só do empresário, mas também dos visitantes. Atualmente, nós estamos percebendo que o mercado vem mudando as formas de comunicação. E a questão de marketing é fundamental. Pode-se pensar também hospedagens rurais e entrarem no Airbnb. Airbnb é um aplicativo onde é cadastrado unidades habitacionais do mundo inteiro e estão disponíveis para que você possa fazer por intermédio desse aplicativo a sua hospedagem. Então, por que não também os meios rurais participarem desse tipo de aplicativo? É mais uma forma de divulgação do seu produto e interação com novos mercados internacionais. Então, essa é uma possibilidade de abertura de mercado nesse sentido. E o TripAdvisor e o Trivago que são aplicativos onde pode-se atrair e também ter não só a divulgação do produto mas você tem lá o seu produto sendo comentado sendo divulgado. A gente sabe que a forma da divulgação as pessoas comentando falando bem do produto isso faz com que realmente as pessoas se interessem pelo local. Se nós não encontramos o seu produto a sua empresa num site num Facebook num aplicativo desses essa empresa não será lembrada. Então, é fundamental que a gente consiga trabalhar de uma forma interativa com essas novas tendências de divulgação de sites aplicativos blogs e nesse sentido estarmos preparados para isso. Em relação ao marketing também em relação pensando na marca. algumas empresas mudaram a sua marca para atender a esse novo público. Então, vou dar um exemplo aqui da Dega Brunholi. A Dega Brunholi tinha uma marca que era para os seus vinhos que ficava um rótulo. A partir do envolvimento do turismo trabalhando atividade turística ele percebeu que tinha que fazer uma outra linha de design de marca para conseguir atender a essa demanda. E aí ele conseguiu dentro da sua marca colocar não só a tradição do seu produto mas identificar tem a garrafa e tem ali uma taça de vinho. Então, ele conseguiu de uma forma mais clara mais clean apresentar de forma harmônica. E aqui nós temos também o Capril do Bosque que com queijos renomados também eles estão desenvolvendo sempre a qualidade ganhando prêmios internacionais também está recebendo turistas e aí nesse espaço ele vende os seus queijos que são artesanais e tem a placa também informando para comprar queijos toque o sino. Então, essa experiência para o turista também é fundamental porque ele vai chegar sempre no local e falar nossa, toque o sino é algo inusitado é algo diferente então ele vai ter um sino lá e a pessoa vai vir para atendê-lo. Então, percebam que a integração do meio rural das suas atividades do dia a dia com o turismo ela é complementar não devem ser excluídas. Aqui nós temos exemplo de marketing para mostrar que a identidade visual tem que estar realmente muito em harmonia com o seu produto. Então, no primeiro nós temos aqui o Arurã é uma criação de crocodilos que fica na cidade de Olambra percebam que essa placa tem uma carinha de um jacaré um crocodilo e isso então já faz um impacto todo mundo quer tirar foto na placa e você faz uma divulgação do seu produto. Outros ambientes então a gente tem o cajueiro na região de Rio Grande do Norte nós temos lá todos os tipos de facilidades para o turista então, claro, com uma identidade com o tema caju então cuidado com o salto alto porque é um ambiente rural você pode ter problemas de enroscar o seu salto então tem esse ponto de atenção tem o Wi-Fi disponível colocam a senha que está disponível e claro, manter o ambiente sempre limpo então disponibilizar lixeiras e estar dentro da temática em relação ao seu produto. E aqui embaixo nós temos as abelhas então a gente sabe que tem os apiários que estão sendo desenvolvidos cada vez mais para conhecer a cultura de como que o mel é produzido também existe temática de mostrar a abelha de uma forma mais amigável do que aquela imagem que nós temos da abelha que apenas nos ferrou então é um trabalho diferenciado abelha amiga abelha que produz o mel e claro que é um ambiente que as crianças gostam de tirar foto e adultos também. Quando a gente fala em inovação organizacional ela envolve mudanças realmente da empresa então quando esse empreendimento resolveu trabalhar de forma diferenciada com pessoas com deficiência terem acesso a trilhas a atividades de aventura a atividades rurais que até então eram uma dificuldade em relação por conta do seu acesso por conta do seu espaço reduzido e respeitando a natureza eles conseguiram fazer essa adaptação e aí tiveram que fazer não só mudanças estruturais mas também mudanças em gestão de pessoas. Percebam que todos os funcionários têm um tratamento especial eles foram adequados capacitados para que tivessem um melhor atendimento e que aquele turista fosse integrado de fato ao grupo. não fosse uma pessoa que atrapalharia o andamento do dia a dia das pessoas que estavam acompanhando aquele grupo. Então é uma forma de integrar realmente por isso que é uma inovação organizacional não só estrutura física mas também processos e pessoas. E no caso aqui à direita nós temos as hortas das crianças então já que tem crianças geralmente criança é aquele caso quer colocar a mão quer sentir o cheiro quer experimentar e aí se a gente vai no ambiente onde tem essa produção que é para nível de produção comercial as pessoas falam não, não toca não pega cuidado não pisa na grama aqui então é a horta da criança é para ela pegar para ela colocar o temperinho na sua comida é para ela plantar pôr a mão na massa então percebam que é um tratamento diferenciado a linguagem para falar com as crianças também é outra então não só a questão infraestrutura física também do local equipamentos mas também gestão de pessoas as pessoas estão sendo preparadas para adequar a linguagem e a condução com o grupo outra forma também que está acontecendo bastante é os produtores não só vender para intermediários mas vender diretamente para os seus clientes finais e aí nós temos cestas de alimentos orgânicos sendo comercializadas e entregue em suas casas então por que que é uma inovação? ah, mas já existe isso a inovação aqui é se na sua empresa ainda não existe você vai inovar criando esse processo na sua empresa então percebam que a inovação ela existe quando isso não acontece dentro do seu empreendimento e aí você vai ter que melhorar infraestrutura equipamentos serviços e fazer oferecer esse produto de uma forma que atenda a necessidade do seu cliente então qual que é o passo a passo para que eu de fato consiga desenvolver sustentavelmente o agroturismo primeiro respeitar a legislação vigente tenho que buscar todas as informações municipais estaduais e federais se estou de acordo com a legislação já que é um ambiente natural segundo considerar o patrimônio cultural e os valores locais percebam que o perfil das pessoas que buscam esse local querem contato com a natureza contato com o patrimônio local então as raízes com a cultura do homem do campo então a gente tem que valorizar isso e trazer isso como primeiro plano terceiro conservar o meio ambiente natural e sua diversidade porque um ambiente onde você não tem a natureza preservada consequentemente as pessoas não entenderão que aquilo faz parte de um ambiente diferenciado do seu dia a dia então se eu tenho uma bela cachoeira eu tenho que preservá-la de uma forma que eu consiga atender o turista e também manter esse ambiente pensando aí no número reduzido de pessoas para que não crie um impacto ambiental nessas áreas quarto garantir a qualidade dos produtos processos e atitudes caso você tenha alguma dúvida procure Sebrae São Paulo que a gente consegue te orientar com modelos de negócio como monitorar como fazer a gestão criando processos para que você consiga garantir a qualidade não adianta a gente oferecer tudo isso e o produto final não ficar adequado ao seu cliente quinto estabelecer o planejamento e gestão responsável então sempre o que você vai desenvolver ao longo do tempo faça um planejamento plano de ação pense em quais ações recursos que serão dispendidos como os resultados a serem atingidos também então nesse caso essas cinco dicas são essenciais para a gente conseguir ter um processo de desenvolvimento sustentável no agroturismo uma frase que eu deixo para vocês que eu acho que é importante o que uma empresa inovadora sustentável o que ela é ela não é aquela que introduz novidades de qualquer tipo mas novidades que atendam as múltiplas dimensões da sustentabilidade em bases sistemáticas e colham resultados positivos para ela para a sociedade e o ambiente o que o Barbieri quis dizer aqui ele quis dizer que a inovação ela só é válida quando de fato traz resultados positivos e nesse caso é essencial avaliar qual expectativa eu tenho nessa inovação e de que forma eu vou atingir esse resultado não é porque eu vim numa apresentação porque o meu concorrente está fazendo que eu vou aplicar na minha empresa então é fundamental pensarmos de uma forma responsável bom eu fico à disposição para as perguntas comentários acho que tem algumas aqui também inovação empreendedorismo hoje em turismo de aventura hoje acredito ser implementação e certificação SGS ok atendendo a ISO o que acha disso perfeito é necessário o turismo de aventura tanto que não é o foco hoje da apresentação foi agroturismo mas a gente já teve a palestra de ontem que falou sobre todas as necessidades de se implementar a certificação de segurança SGS então a gente sabe que tem a Beta que trabalha de turismo de aventura tem todo um trabalho de certificação para que a imagem de um local se mantenha então a gente sabe que pode acontecer acidentes por conta de não utilizar as normas não cumprir os critérios de segurança então essa preocupação da Beta ela foi bem incisiva e foi um grande sucesso e hoje ela é essencial para que as atividades aconteçam de forma segura como se chama o local em Atibaia onde ficam os cavalos na suíte ah o local é o Ladività Spa ele fica na zona rural de Atibaia é um Aras na verdade eles criam cavalos cuidam de cavalos fazem treinamentos e nesse espaço também comporta o ambiente de hospedagem para os amantes de cavalos o agroturismo está ajudando o homem a permanecer no campo com qualidade e estabilidade esse é um ponto interessante até eu tenho alguns cases de empresários que reclamavam que os filhos tinham ido embora fizeram graduação em outras áreas não se interessaram pela atividade e aí ela começou a desenvolver atividades locais ela fez um alambique ela fez um restaurante começou a ter uma demanda muito grande aos finais de semana isso foi se ampliando hoje ela recebe pessoas do mundo inteiro vem grupos da China buscando esse espaço e os filhos começaram a voltar a trabalhar junto com a mãe então isso ela inicialmente começou com um filho que voltou aí o outro filho voltou também e a terceira filha já retornou também e está trabalhando junto com ela então a gente percebe que isso é real e está sendo muito bom porque é a valorização do homem do campo aproveitando a questão de falar de questões sustentáveis a gente sabe a importância de trabalhar os pilares sustentáveis então quando a gente fala em um ambiente não é só preservar o ambiente em relação à natureza eu tenho que ter um retorno para que eu consiga manter esse local de forma patrimônio natural e patrimônio cultural se eu não consigo manter esse espaço economicamente eu não consigo fazer as manutenções as reformas e tudo isso acaba fazendo com que esse espaço não tenha a sua identidade preservada então o turismo ele também contribui como uma atividade rentável para ajudar a empresa o proprietário a conseguir manter o seu patrimônio cultural e natural da propriedade tem mais um comentário aqui vamos lá o que estamos observando em diversas assessorias é que os filhos estão buscando inovações para os empreendimentos como estabilidade acessibilidade SGS etc uma visão mais moderna focada no marketing perfeito é isso mesmo aí o que tem que ser trabalhado é para que não haja um conflito entre gerações porque a gente sabe que toda inovação ela tem uma mudança de paradigmas a gente sabe que são mudanças estruturais que envolvem questões financeiras também então essas atividades elas devem ser de forma harmônica para principalmente preservar o patrimônio natural e cultural são muito bem-vindas sempre as inovações elas devem estar adaptadas adequadas para atender o seu público mas de uma forma que não há conflito entre família mais alguma pergunta lembrando a todos que essa palestra estará disponível no portal do SEBRAE São Paulo mas também caso queiram essa palestra por favor coloquem seu e-mail aqui no bate-papo para receber essa palestra por e-mail outra pergunta da Lígia para colocar à disposição dos clientes coisas feitas no local como conserva de pinhão no nosso caso é necessário cumprirmos todas as legislações relacionadas a produtos sim é necessário verificar a gente tem uma legislação específica para quando são produtos artesanais mas deve-se verificar na vigilância sanitária municipal quais são essas exigências identificar de que forma esse produto ele é produzido porque você oferecendo esse tipo de produto ao seu cliente se você não conhece a procedência você também é responsável por esse produto caso o cliente tenha algum problema com ele então é sempre muito bom você atender o seu cliente apresentando produtos locais mas sempre com segurança então é essencial avaliar e conhecer esse produto que você está oferecendo ao seu cliente bom pessoal eu aproveito então para falar sobre o link que nós temos aqui também de pesquisa de satisfação peço a gentileza que vocês respondam essa pesquisa é fundamental para a gente fazer essa avaliação do conteúdo da importância que isso traz para vocês como retorno agradeço de participar desse congresso agradeço a presença de todos vocês de toda essa interação e estamos à disposição o Sebrae São Paulo está à disposição um grande abraço